Histórias da Música Brasileira Finalizando nossa trilogia da Vaia Vamos pular mais um Rock in Rio Vamos direto pra 2001 Rock in Rio 3 Onde mais uma vez o confronto de ritmos brasileiros com o rock Vai dar problema Dessa vez com o músico Carlinhos Brown Já estávamos no século XXI O rock brasileiro já tinha se misturado a ritmos brasileiros Durante toda a década de 90 E entrado num certo ostracismo que se encontra até hoje Mas o Carlinhos Brown chegou pra provocar a plateia Tá certo que ele se apresentou no mesmo dia Que também tocaram Oasis e Guns N' Roses Então a plateia já não estava muito afim do axé pop do Carlinhos Mesmo assim ele entrou pra provocar e discutir o gosto musical da plateia Ele começou a perceber que o público começou a distanciar do show dele Começou a dispersar e ir pra outros palcos Daí ele começou a implicar com a plateia e chamar os fãs de rock de ignorantes e sem juízo O público é claro respondeu agressivamente Principalmente quando Carlinhos Brown foi cantar seu hit A Namorada No meio de um vão central que passava entre os dois públicos Dividia o público E ali ele tomou uma chuva de garrafinhas de plástico Vazias ou cheias E aí ele implicou mais ainda Ele ficou furioso Diz que nada o atingiria porque ele era da paz Tem um boato de que o Carlinhos Brown pediu pra desligar a mangueira Que dava uma refrescada na galera Porque ele queria que a mangueira só fosse aberta Quando ele cantasse água ou mineral Mas isso nunca ficou provado oficialmente Isso nunca aconteceu É boato de internet Daí ele pegou um cartaz escrito Paz no Mundo Aí chutou o balde, pegou a guitarra Falou é rock que vocês querem Começou a tocar o hino brasileiro Tanto meio desafinado Fora de sincronia total E o público cada vez mais furioso E aquela chuva de garrafinhas O show foi um caos Essa história eu tirei daqui Rock in Rio A história do maior festival de música do mundo Pode conferir se você quiser saber mais histórias sobre Rock in Rio E a gente volta amanhã Com outro conto aqui Nas histórias da música popular brasileira Não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo Que você acha que pode curtir esse tipo de material E a gente volta amanhã com outro histórias Tchau